Gente, olha só, agora eu vou tirar aqui uma espinha, olha, tem essa aqui, ela não tá de vez ainda, tem essas aqui, é que eu tirei essas aqui, olha, essa tá madura e essa aqui, ó, espécie de limão aqui, ó. Vou ver se tem alguma aqui madura aqui. Tem aquela ali, eu acho que tá de vez, tá de vez, mas não tá madura, entendeu? Olha só, tem um bocado de maga, falta uma dessa. Tá bem baixinha, tá de vez essas aqui já. Ah, gente, vou mostrar aqui uma horta que eu fiz aqui, olha, aqui, essa geladeira velha. Olha só como tá bonito. Aqui eu coloquei essa telinha pras galinhas, não, não subir aqui, ó. Aqui eu vou tá fazendo assim, ó. Eu vou tá tirando aqui essas, começar assim, tirar umas aqui, aí eu vou tirando e já vou plantando, tá, né? Quando não faltar. Quando essa aqui estiver acabando, o outro já tá começando, ó. Então, olha só. Ó, aqui é uma laranjeira. E um pé de maga, que eu tirei, olha, os gás dessa laranjeira aqui, olha. E essa laranjeira aqui, olha, desse tamanho que nem florou. Aí aqui eu tenho, aqui é quase um agro, é como agrofloresta, olha. Aqui tem, é planta forrageira, tem a palma aqui, tem aquela glidicênia lá. Olha, tem o coqueiro, tem laranja, tem manga. Olha, isso aqui é no meu quintal. Aí tem pinha, tem acerola. Aí tem um pé de jaca lá em cima do calçadão, olha. Tem aqui, olha, a cana-de-açúcar. Tem a rumã aqui. Olha só como o pé de rumã tá. Eu vou pra esse lado aqui, olha. Tem muita palma aqui, olha. As florzinhas aqui lindas, com a ruleta. Olha só como é que tá esse pé de rumã. É porque o sol tá quente, já não dá pra ver. Bem direitinho, mas ele tá... Cheio de flor. Aí aqui, olha, tem um pé de... De erva-cidreira, olha. E pra cá, olha. Recano de açúcar e palma. Aqui tem um cisternão. Gente, olha só. Nossa espézinha aqui, olha. Eu não sei se isso é seriguela. Eu não sei se... Não sei que plantinha é essa daqui, olha. Nasceu aqui. Eu tô deixando ela crescer pra ver o que é. Se alguém souber aí, fala pra mim aí nos comentários. Ó. Ou é de cajá. Não sei. Olha aqui o tamanho do pé de jácora. Ela tá maior do que eu. Aqui... Na nossa região aqui, olha. Não é comum o pé de jácora. Aqui eu ganhei uma jácora. Eu plantei, olha. Ele nasceu. Eu plantei aqui em cima, olha. Bom, esse aqui é meu quintal. Aqui é o galinheiro, olha. Faço pintinho olhando. Olha isso aqui, olha. Isso aqui foi feito pra captar água. Aqui cai a chuva, olha. Aí cai. Vou olhar pro final, tá? Aquele baldo ali, olha. Ali tem um cano. Aí desce pra dentro do cisternão, olha. Aí tem um pé de caju ali no final, olha. Esse pé de manga aqui, olha. Esse pé de manga, as gaietas já tá embaixo. Eu cortei tudinho. Tirei ele pra ficar mais... Aí tem esse aqui também, olha. Linda. Aqui vai água pras plantinhas. Olha só essa plantinha que eu tenho aqui como é linda. Olha. Esse aqui é... Esse aqui é... Mesmo que eu tinha, olha. Porque eu não posso soltar, porque senão os gatos matam eles. Aí tá aqui, olha. Então, três. Esse aqui é o meu quintal aqui de trás de casa. E aqui tem essa planta. E essa aqui é a glidicenia. Que ela é uma planta forrageira. Olha. Vou mostrar ela pra você aqui agora. Do jeito que ela tá aqui, olha. Verdinha. Verdinha aqui, olha. Bem... É linda, maravilhosa. Ela parece uma... Uma seriguela, cajarana, assim, olha. Mas não é. Ela é uma planta forrageira. Olha. Até a madeira dela aparece, olha. Com essas plantas, assim, olha. Cajarana, seri, mas não é. Aí aqui... Eu vou mostrar ela pra você aqui agora. Do jeito que ela é, olha. Quando for daqui... Deixa eu ver aqui. Não sei, mas eu acho que ela é pra... Junho. Ela começa a cair essa folha aqui, olha. Aí nasce uma florzinha rosa nela todinha. Depois eu volto aqui pra mostrar a vocês. Como ela fica linda. Aqui, olha, gente. Armarredo aqui. Tem essa madeira aqui. E outra ali, olha. Pra arrumar rede. Pra arrumar aqui, olha. Um monte de rede. Aqui tem a... Ela é babosa. Olha o tanto que tá. Essa babosa fez só uma mudinha. Meu gente trouxe pra mim fazer hidratação. Olha aqui o tanto que tá. Olha, isso é tudo. Muda. Essa esquininha que tem. Tem mais um pé de siri, olha. Aqui tem muito. Siriguela. Então, pessoal, olha. O vídeo de hoje foi esse, olha. Espero que vocês gostem. E até o próximo, se Deus quiser. Tchau. Bye.